Primeiro você cai num poço. Mas não é ruim cair num poço assim de repente? No começo é. Mas você logo começa a curtir as pedras do poço, o limo do poço, a umidade do poço, a água do poço, a terra do poço, o cheiro do poço, o poço do poço. Mas não é ruim a gente ir entrando nos poços dos poços sem fim? A gente não sente medo? A gente sente um pouco de medo, mas não dói. A gente não morre? A gente morre um pouco em cada poço. E não dói? Morrer não dói. Morrer é entrar noutra. E depois, no fundo do poço, do poço, do poço, do poço, você vai descobrir o quê? Oºtravel compostafreste, o meu Win sobre o número, não dá pra fueled a respeito. eu vou assistir orar o sul porque E aí,